Música Estamos habituados a ver a medalha de ouro entrega a atletas, lutadores, desportivos e desportivos em geral. Mas hoje a distinção é de outro tipo, não é? Sim. Foi. Foi criada uma administração no convento da Penha Longa, um 27. O presbão coletou a pão da solidariedade na região para dar o presbio muito queijo para isso que sobrava, não foi? Sim. Foi. Foi. Transformou-se um doce, foi um ícone, mas não seria portuguesa. Ainda não conhecíamos açúcar, nem canela na Europa, ao longo do século, mas francistas, neve de Maria, sapo, ou constância do mundo, que foi transformar o receito original, muito que hoje conhecíamos. Foi ou não foi? Sim. Foi. A receita recorda-me que era deliciosa e os camponeses usavam para pagar as comunidades a renda das terras que cultivavam, não foi? Sim. Foi. Foi bom. — — — — — — Obrigado.